Fala pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Que privilégio você aqui comigo e peço a Deus que esteja abençoando você e sua família sempre. Bora para mais um vídeo no canal. Gostaria hoje de tirar a dúvida aqui de alguns amigos que sempre tem esse questionamento que é referente ao Civic na cor preta. Se a cor do carro, se ela é difícil de cuidar ou se aparece muito risco no carro. Então assim, eu vou compartilhar a minha experiência com você de uma forma bem holística e bem genérica. Eu já tive outros carros na cor preta e o que eu posso dizer para você é uma das cores que eu mais gosto. A cor preta, eu acho que quando o carro você dá aquele trato nele, ele fica lindão. Mas por outro lado também, ele é uma cor fácil de você ter uma marca. Às vezes você tem um risco, ele aparece. Muito fácil esse risco. Então o que eu quero dizer a você? Vamos pelo lado positivo primeiramente. O lado positivo é que o carro, eu acho que o carro na cor preta, a cor preta valoriza bastante o carro quando ele está bem cuidado. Quando o carro está limpo, ele dá um aspecto no carro. Eu acho que no sentido assim de jovial. Então eu acho que fica muito bacana o carro na cor preta. E honestamente, com relação a cuidar do carro na cor preta, Rodrigo, você tem dificuldade aí com relação a cuidar do carro na cor preta? Pessoal, eu vou passar para você a minha experiência. Eu não sou uma pessoa que ligo muito para a estética externa do carro. Mas como assim, Rodrigo, você não liga? Inclusive no vídeo aí que você fala da sua esposa, sua esposa fala que você é muito crítico. Sim, por exemplo, se às vezes eu vejo um risco no carro, eu já vou lá, tento tirar com a cera o risco e por aí vai. Então assim, se eu percebo que apareceu alguma coisa de diferente aí com relação à pintura do carro, eu já procuro logo aí tirar esse risco para não ir acumulando. Às vezes é necessário fazer um trabalho igual a gente fez recentemente. Um trabalho aí no martelinho de ouro, na parte externa do carro, para tirar alguns detalhes que tinha no carro. Tem um vídeo no canal aí para você. Vou tentar deixar aí nos comentários já para te dar uma referência, tá? Então assim, o que eu gosto muito é do carro limpo internamente. Então eu não gosto de carro sujo na parte interna. Na parte externa, se o carro está sujo, eu não ligo, tá? O carro pode passar aí 15 dias, 20 dias, ou já chegou situações aqui onde passou meses aqui, um mês aqui, e eu não lavei o carro, tá? Mas internamente, semanalmente, eu faço a limpeza do carro, porque eu não gosto de carro sujo interno. Então assim, com relação à parte externa do carro, eu só não gosto quando o carro tem risco, tem marca que prejudica a tinta. Mas se o carro está sujo de barro, se o carro está sujo de poeira, isso não me impacta. Mas, né, para você que está questionando aí se é ruim a cor preta, quando o carro está sujo, ele aparece muito que o carro está muito sujo, ok? Então eu gostaria de dizer a você, é diferente de um prata, por exemplo, né, que esconde a sujeira, tá? Então eu gostaria de dizer isso. Na parte negativa, o que eu gostaria de passar a minha experiência é, por exemplo, eu tinha um gato, né, infelizmente ele faleceu recentemente, esse gato ficou 14 anos conosco. E qual que era a ideia do gato? Subir em cima do carro. Então, sempre, às vezes, no momento que ele ia descer do carro, ele ia descer e aí dava aquela arranhada, seja no capu, na parte traseira ou na lateral do carro. Então eu sempre estava cuidando disso. Por quê? Para tirar esse risco, não era aquele risco de retirar a tinta, mas marcava. Então aí você vinha com a cera, fazia aquele trabalho, né, e você conseguia tirar isso daí, tá? Então esses riscos, ele aparece facilmente na cor preta. E principalmente, se você tem aí alguém que veio, encostou no seu carro, deu aquela marcada, ou veio alguém que passou de alguma forma, né, um risco, uma pedra, por exemplo. Na rodovia aqui, uma pedra, ela bate na tinta e aí aparece a parte branca, né, então ele tira aquela parte preta. Então isso aparece facilmente na cor preta, tá? Então eu gostaria de compartilhar com você. E um detalhe muito importante que eu gostaria de passar para você, relacionado à cor preta, é que assim, se você está sempre cuidando dela, se você está sempre aí mantendo ela, sempre fazendo o processo de limpeza, ela é uma cor que eu, honestamente, achei fácil de manter ela, tá? Tive um outro carro também, por exemplo, a Saveira, que eu tinha, era da cor preta, e aí, eu também não tive nenhum problema com ela. Então assim, eu particularmente, talvez algumas pessoas vão falar, Rodrigo, mas pelo amor de Deus, você está falando isso, que a cor preta é fácil de cuidar? Para mim, pessoal, como eu te disse, talvez para você, é algo que assim, você viu um detalhezinho ali, para você pode ser uma coisa muito grande. Assim como para outros, né, às vezes as marcaçõezinhas que tem no carro aqui não impactam em nada. Assim como para mim. Por exemplo, eu utilizo, como você bem sabe, o carro praticamente em rodovia, tá? Eu diria aí, todos os dias. E aí, o que que acontece? Sempre tem aquelas marquinhas, seja ela no capô, no para-choque. Rodrigo, mas você não liga para isso? Honestamente, no começo, isso me incomodava sim, tá? Mas hoje, não me incomoda mais. Então assim, é uma questão também de você acostumar com isso. Lógico, às vezes você tem um detalhe, igual eu mostrei no vídeo lá, que tinha uma pedrada que a pessoa estava cortando a grama da rua com aquelas máquinas e uma pedra veio e acertou a lateral do carro. Aí marcou ali, então assim, isso eu não vou deixar, eu vou cuidar, vou tratar e a gente vai regularizar. Mas o restante, essas marquinhas, esses pontinhos muito pequenos, já não incomodam mais. Então, com relação a cor preta, o que eu gostaria de compartilhar com você? Na minha humilde opinião, é uma cor fácil de cuidar, tá? Só vou colocar um detalhe aqui antes da gente encerrar esse vídeo. Recentemente a gente fez a aquisição do Up, e eu sempre ouvi o meu irmão falando assim do Jetta, que era muito fácil de cuidar da cor branca, tá? E como eu não sou uma pessoa, como eu disse a você, que lava o carro externamente, toda semana ou a cada 15 dias. Então aí, quando eu fui lavar o carro na cor branca, eu percebi que ele dá uma encardida, e pra tirar esse encardido, já é um pouco mais difícil. No preto, você não vai perceber isso, tá? Mas no branco, por exemplo, eu percebi. E não foi fácil não, porque eu tive que lavar muito bem o carro pra tirar. E quando eu vou lavar o Civic, eu não tenho essa dificuldade na cor preta. Beleza, meu querido? Então, eu gostaria de compartilhar com você a experiência. E se você tem a intenção aí, de fazer a aquisição do Civic na cor preta, eu recomendo sim. Fica muito bonitão o carro, gosto muito, tá? Mas, é lógico, assim como tudo na vida, precisa de um pouco de carinho aí, e a gente precisa cuidar. Beleza? É isso aí. Espero ter ajudado você. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, faz a diferença pra nós. Um dia, abençoar pra você e sua família. Até mais. Tchau, tchau.